As lutadoras conhecem as regras, obedeçam os meus comandos, lutem com raça, toquem as luvas, retornem. Vamos então acompanhar a primeira luta pra você na tela do Jungle Fight, o maior evento de MMA da América Latina. Pra você se identificar, com as luvas com detalhes na coloração azul e uniforme rosa e preto, a Natasha Vilva Negra Frazão e a sua aniversária com o uniforme todo negro, luvas com detalhes na coloração vermelha, Marcinha Oliveira. É o Jungle Fight 84 que começa pra você na tela do canal de todos os esportes. Tenta ali o chute baixo, a Marcinha Oliveira já responde, a Natasha tentando ali trabalhar os golpes curtos com o punho esquerdo. As gols por enquanto, apostando na trocação, tentou soltar o cruzado de esquerda, na sequência uma direita na linha de cintura, foi bem, agora Marcinha Oliveira. E a combinação da Natasha Vilva Negra foi muito bem executada. É as gols no centro da Arena Jungle, lembrando sempre pra você, previsão de 3 rounds de 5 minutos. Previsão porque você já sabe, no Jungle Fight a tendência de ter um nocaute ou finalização é alta. A trocação forte agora, a Natasha encontrou bem a esquerda, hein? O punho esquerdo entrou, conectou muito bem. Quando mais uma vez, a Natasha Vilva Negra tentava ali o ataque e a Marcinha Oliveira só respondendo. Mais uma vez o debuzinho de esquerda da Marcinha Oliveira. É você ver como vai dominando o centro da Arena Jungle nesse início, mas quem consegue conectar alguns golpes, embora curto, sem muita força, é a Marcinha Oliveira. Tentou ali o upper, passou no vazio, responde, boa combinação de novo. Esquerda e direita entrando duríssimas, mais uma vez a esquerda da Natasha Vilva Negra. Romain Laurito, 1 minuto e 30 de luta, já se foi. É, como a gente comentava, né? As meninas não tem muito estudo, já caíram pra dentro. A Natasha tomando um pouquinho mais a iniciativa, já que ela domina o centro da Arena Jungle e vai caçando a Marcinha, que vai muito bem no contra-ataque. Então a luta tá agora equilibrada e as duas, como você bem ressaltou, acreditando na trocação. Nenhuma tentativa de levar a luta pro chão até agora, Ivan. Colectou à esquerda da Marcinha Oliveira. Outra vez a Natasha Vilva Negra em curta distância e vai pro ataque. É agora o momento de estudo. Lembrando pra você, nessa noite, 17 lutas no total, duas delas, valeu, cinturão, bola à direita da Natasha Vilva Negra. Enquanto agora o chute baixo. Não encontrou a distância e não tem pesado. Responde ali com o pio esquerdo a Marcinha Oliveira. Lembrando que você pode interagir, você de todo o Brasil, hashtag JungleFight84. Aliás, quero agradecer números expressivos de audiência nas duas transmissões que tivermos no JungleFight. Edição 82, edição 83 e 84. Comete, vai pra cima a Natasha de novo. Vai pra cima a Natasha Vilva Negra em curta distância e vai conectando os melhores golpes até aqui. Marcinha Oliveira começou no início saindo bem desse raio de ação, se esquivando muito bem. Mas agora me parece, Romain, que a Natasha Vilva Negra encontra a distância exata. Sim, a Natasha tá conectando bons golpes, mas você vê que a Marcinha é bem consciente. Joga bem protegida, guarda alta, queixo bem escondido ali entre os ombros. Vai bem na trocação. Apesar dela ir pra trás, a gente tem que analisar que ela também consegue... Olha, excelente contra-golpe de direita. Finalmente a luta vai pro show, Ivão. Aí ela vai fazer o trabalho por cima na meia-guarda. Olha só, já tá na posição ali da meia-guarda. Já colocou a luta pra baixo, tá numa posição legal. Tenta o ground and pound. Você vê que caiu o protetor bucal da Natasha. O Alessandro Souza, quando achar conveniente... E olha só, na montada, Romain... Saiu muito bem debaixo de uma situação delicada a Natasha. Marcinha Oliveira já conectava o ground and pound. Já pressiona ali o joelho direito na altura da cintura, do abdômen. Mas já desistiu da posição. E a Marcinha tá certa, não pode deixar a Natasha levantar. Tem que aproveitar o momento. Golpes firmes, duros, fortes. Vai batendo, vai conectando. Trabalhando bem o seu ground and pound. Tá na posição dos 100 quilos. Trava o braço nesse momento. Da Natasha vai distirindo golpes curtos, mas golpes duros e contundentes. A Marcinha Oliveira nesse momento. Marcinha Oliveira agora com a perna direita. Trava o braço esquerdo da Natasha. Tá de guarda passada. Posição de muita superioridade, Ivan. Mantém a posição dos 100 quilos. Até pensei que ela ia tentar. Valeu o impulso e fixo, mas não. Prefiro manter os 100 quilos. E vai batendo, vai batendo firme. Vai passando pra montada. Dos 100 quilos pra montada. Vai no ground and pound. Agora vai ser o momento de total desespero. Que explosão! Que fuga! Inverteu bem a posição. Fez a funda de quadril. A explosão caiu por cima. Tá na guarda nesse momento, hein, Romain? Explodiu na hora certa. Tá tomando um atraso. Fizinho do round conseguiu reverter, Ivan. Fim de papo. Fim de luta. E aí as duas no gesto muito legal. A Natasha Viúva Negra levantou a Marcinha. Cumprimentou porque fizeram, sem dúvida nenhuma, Romain, um grande round. Começamos bem, né? Primeiro round da primeira luta com tudo. As meninas mais uma vez representando. No início do primeiro round, a Natasha levou uma certa vantagem. A gente observa aí na recuperação de margens como ela tem um maior domínio da Arena Jungle. Ela que já ganha logo o centro da arena. Vai encurralando a Marcinha que ia muito bem no contra-golpe. Você vê que ela consegue atingir bons golpes, mas a Marcinha manteve a calma. Conseguiu também responder no contra-ataque. Não se intimidou. Mas até esse momento dava vantagem pra Natasha pelo domínio da arena que conta. Porém no finzinho, com essa queda e com todos os golpes que ela conseguiu na última... No último um quarto do primeiro round, nesse finzinho ali, montado. O momento que a Natasha explode, mas mesmo assim 10 a 9 pra Marcinha Regina pelo final do primeiro round, Ivan Bruno. É o card social do Jungle Fight 84. que você vai curtindo aqui na tela do Banco de Esportes. E você, daqui a pouquinho, nós vamos colocar as primeiras interações na tela. Mas enquanto isso, já vá mandando o seu recado, hein? Já vá mandando a sua participação. Hashtag Jungle Fight 84. Início do segundo round pra você, ligado no canal de todos os esportes. A Natasha Vilva Negra com detalhes na coloração azul. A Marcinha Oliveira já tenta a combinação. Ali a direita, depois o diretor de esquerda. Vai de novo pra cima e curtou a distância. Agora começou as duas na trocação franca. Trocação alucinante. Conectaram as duas direitas. Entraram com força as duas direitas da Marcinha Oliveira. Que agora vai no Ground and Party. Vai trabalhando muito bem. Já tentando a posição dos 100kg, Romana. Você vê que o finalzinho do primeiro round deu confiança pra Marcinha. Que voltou com outra postura nesse segundo round. Foi pra cima. Invertendo toda aquela situação do primeiro round que ela teve que rodar. Agora não. Impôs seu jogo. Já conseguiu derrubar. E agora sim. Tá com o round na mão, Ivan. E essa câmera pra você acompanhar de pertinho. É um show de imagens da tela do Banco de Esportes pra você. Veja aí, ó. Como vai trabalhando curto. Vai trabalhando firme. Com vontade. Desistiu da posição. Foi muito bem também a Natasha. Não pode se apoiar, hein. Aliás, pode se apoiar, mas não pode se agarrar. Foi o que ela fez. Ela grudou na grade. Por isso, o Alessandro Souza, de maneira muito rápida, já divertiu a Natasha Vilva Negra. Tenta trabalhar um jabzinho de esquerda. Mais um. Chute baixo. Já responde a Marcinha Oliveira. Eu sinto que nesse momento a luta é da Marcinha Oliveira. A Natasha Vilva Negra começa sofrendo pressão. Três minutos e trinta e seis para o final do segundo round. Olha só. Essa câmera por cima. Pra você acompanhar a posição. As duas dominando o centro da Arena Jungle naquele momento. É um show de imagens que o Banco de Esportes leva até você. Você vê que a Marcinha deu uma cansada, né? Começou o segundo round dando muita pressão. Então agora tá aproveitando pra respirar. Mas já, já engata a quinta de novo, Ivan. É câmera por cima. É câmera por baixo. É câmera do lado. É essa aí, ó. Vai aproximando pra você entrar dentro da Arena Jungle. Ele vai passando, vai passeando. Pra você sentir dentro. Entrando como veem as lutadoras. Chute baixo agora da Natasha Vilva Negra. É o maior evento de MMA da América Latina que você acompanha com exclusividade na tela do Banco de Esportes. Tenta trabalhar ali. Swingão de direita passou no vazio. Na tentativa ali da Natasha Vilva Negra. Swingão é aquele cruzado mais longo, mais extenso. Cruzado geralmente cruzado. O gancho são golpes mais curtos. Boa esquerda agora da Marcinha Oliveira. Dois minutos e trinta e seis. Aí as vozes vão se movimentando no centro da Arena Jungle. Tenta ali um jabzinho de esquerda. Chute baixo passando no vazio da Natasha Vilva Negra. Solta a bomba de direita a Marcinha Oliveira. Bom golpe. Bem trabalhado. Agora vai na combinação. Na linha de cintura caiu. Desabou a Natasha Vilva Negra. Marcinha Oliveira vai com tudo pra cima. De novo na montada. De novo na montada. Outra vez posição de superioridade. E vai batendo. Firme. Mesclando. Direita e esquerda. Sequência alucinante. Vai combinando e vai conectando. A Natasha vai tentando se defender do jeito que pode. Momento delicado para a Natasha. Momento muito bom pra Marcinha. Com o braço esquerdo ela faz ali o movimento pra tentar alguns golpes curtos. Olha só como ela vai batendo agora com a direita. E a Natasha foi esperta. Travou ali. Deu uma grampiada travando o braço direito da Marcinha. Que conseguiu se livrar. E vai de novo. Batendo firme. Batendo com vontade. Você acompanhando essa câmera muito perto. Pra você curtir todos os detalhes. Todos os golpes. Bem trabalhados. Bem conectados. Gira. Faz a raspagem. Com muita categoria. Agora é a vez dela. Natasha Vilva Negra. Mas estava na guarda. Aproveitou. Fez bem ali o trabalho de pernas pra se livrar do ataque da Natasha Vilva Negra. Romã. Mais uma vez a Marcinha conseguiu uma belíssima posição. Estava montada golpeando. Mas a Natasha mostrou que a guerreira explodiu mais uma vez. E se livrou daquela posição incômoda. 1 minuto e 12. Para o final deste primeiro round. Do segundo round. Perdão. Previsão de três rounds de cinco minutos. Aí as duas vão se movimentando novamente no centro da Arena Django. Dá aquela esfriada porque sabe. Tanto Marcinha Oliveira quanto a Natasha. Que as duas na trocação são muito boas. Mas a Marcinha de novo. Trabalhou uma boa combinação. A Natasha foi esperta. Travou a cabeça. Sentiu mais uma vez. O juiz não parou a luta não. O juiz não parou. A Marcinha comemorou. Mas o juiz não parou. Tem de parar. Vacilou agora a Marcinha. Que vai de novo no ataque. Se ela fosse mais ligeira. Não. Não tem. Tem que aguardar a decisão do árbitro. A Marcinha tem que ir pra cima. A Natasha desabe e cai. Pelo golpe. Ou então chamando também a Marcinha pra luta no chão. A Natasha tá muito cansada. E ela realmente acaba meio que se jogando. Chamando o atleta pra luta de solo. Mas a Marcinha foi comemorar. Duas vezes. Sem o Alessandro Souza ter interrompido o combate. E aquela história. Não tem essa história de knockdowns. Ah, três, quatro knockdowns. O juiz. Não. O juiz tem que terminar a luta. Não tem outro critério. Até porque nem chegou a ser um knockdown. É o que você disse. Ela meio que se joga de costas no tablado. Fim do segundo round. Romão Laurito e a sua análise. É, agora um segundo round claríssimo pra Marcinha Oliveira. Que desde o princípio conseguiu impor seu jogo. Veio bem agressiva. A gente percebeu nitidamente como ela ganhou confiança no finzinho do primeiro round. Então voltou com outra postura nesse segundo round. Dominando completamente a Natasha Vilva Negra. Que mostrou que é muito guerreira. Mesmo recebendo golpes contundentes. Conseguiu explodir. Evitar a montada da Marcinha. Você vê aí na recuperação de margens. Toda a agressividade da Marcinha indo com tudo pra cima da Natasha. Você vê como ela aproveita bem esse momento. Já cai montada na adversária. Bate na linha de cintura. Bate na cabeça. Muito agressiva a Marcinha. Tem boa envergadura. Segundo round claro pra ela. Venceu os dois rounds na minha visão. Ivan Bruno. Agora pra Natasha nesse terceiro round. Só o knockout ou finalização interessa. Tá aí o nosso Romão Laurito. Comentarista do Pan Sports. Analista de MMA. Vai trazendo tudo pra você no maior evento de MMA da América Latina. O Jungle Fight 84. Início do terceiro e último round. Você acompanhando aqui no canal de todos os esportes. Tenta mais um jabzinho de esquerda. A Marcinha Oliveira vai bem na combinação. Agora caiu. Sentiu o golpe. Vai trabalhando. Direita. Numa sequência muito dura. Numa sequência muito forte. Vai batendo no ground and pound. As conexões dos golpes de direita. Agora sim acabou. Fim de papo. Fim de luta. Deu Marcinha Oliveira no primeiro confronto do Jungle Fight. A combinação que entrou duríssima. A direita que fez a Natasha Viúva Negra balançar. E depois no ground and para o revejo. Bum. Que bomba de direita. Aí foi na combinação. Aí a Natasha só foi desabando. Tentando se proteger do jeito que podia. E o Alessandro Souza muito sábio. Muito inteligente. Olha só. Quando viu que não tinha mais defesa. E ela tentava ali justamente as mãos. Só para evitar os golpes entrarem e serem melhor conectados. O Alessandro Souza de maneira muito correta paralisou. Exatamente. No exato momento que ela fica na lateral. Naquela posição fetal. Ela fica de lado. Na linguagem corporal fica claro que ela desistiu. E aí fez muito bem o Alessandro Souza em interromper o combate. Vamos então a decisão com ele. Marcos Praga. Vamos agora ao resultado oficial do primeiro combate nessa noite. De Jungle Fight 84 em São Paulo. Aos 28 segundos do terceiro round. Vitória por nocaute técnico de Márcia Regina Amarcia. 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 Vitória por nocaute técnico de Márcia Amarcia.